O Goiás recebeu o CRB em casa com o apoio da torcida que lotou o estádio da Serrinha. O jogo começou acirrado, com os dois times brigando pela marcação no meio de campo. Mas o Goiás teve mais chances e dominou a partida. Em meio à pressão esmeraldina, uma das torres de iluminação fica sem energia e o juiz paralisa o jogo no estádio. No primeiro minuto do segundo tempo, em um chute despretencioso, o goleiro do Goiás falha feio e o CRB abre o placar. Daí pra frente foi só a pressão esmeraldina. Aos 14 minutos do segundo tempo, Renatinho cai na área e o juiz marca pênalti. Ele mesmo cobre e empata o jogo na Serrinha. O Goiás continuou pressionando o CRB até o final do jogo, mas terminou tudo igual, um a um. E o resultado levou a decisão para os pênaltis. Tudo o que o torcedor não queria. O Goiás e o CRB converteram os dois primeiros pênaltis. Marloni acerta o travessão. Na sequência, o CRB também perde o pênalti. Rafael Vaz bate mal e não converte. Na cobrança de Wellington Carvalho, Sidão defende. Mas Renatinho acerta a trave e nos pés de Felipe Menezes, a última cobrança desclassifica o Goiás da Copa do Brasil. O meia, que foi revelado pelo Vedão, fez valer o fantasma da lei do ex. O Goiás é um grande clube. Eu sou muito grato a tudo que me proporcionou na minha vida profissional e pessoal. Mas hoje era um duelo em que a gente precisava de ganhar e buscamos isso. Então, fico feliz pela classificação do CRB e eu acho que isso é maior que qualquer sentimento pelo Goiás nesse momento. E eu acho infelicidade nossa nos pênaltis. A gente vinha treinando bem, treinamos dois dias, mas na hora de decisão deles a gente acabou errando e por isso que o CRB saiu vitorioso.